E com a banda, o bócrifo, o chicas da mexida, aqui é o que você achou, né? Olha a conexão do Império. Aqui é o Bíblio, o Bíblio, o Bíblio, o Bíblio. Olha a conexão do Bíblio, a conexão do Bíblio, o Bíblio, o Bíblio. Realmente, o Brasil vai à Juiz Félio 19400, Jairhealth, Jairson e a Geovrã, a Geovrã, e terrasse. A Câmara é um ex- shipped with a Parka Fiblus na Seyra a Geovrã-Lorra, E aí Everette-Levette-Levette-Levette, 2xh20, 3xh20, 1xR, É um descartida, jore um em seguida, já o game o game Ops! Abrefe O fogo Daíno . . . . E aí, vamos lá. É muito bom, não era mais fácil, não era mais fácil. Vocês estão aqui? Estou feliz, que vocês viram aqui? Não, nós não tínhamos ao redorado. A Javon, 22 km, 20 km. E aí? 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 É, eu sou a fã, o que o que a Vezes skate foi. Aص WZE également, não é tão bom. Ah, eu sou a fã, meu ouvido. E aí? A pressão aqui está o fã, eu sou o fã, hát quando fico, a fã, a fã, eu sou a fã. É um, muito bom. E aí? Isso se faz, eu sou o fã e cabol, eu sou o fã. Eu sou a fã. É que a fã, você e a fã, cara, é? Aqui é o srác. Eu sei que todos os conhecem, mas é mais uma pergunta, que eu sei que isso é muito maior na sua vida, então é uma situação muito muito bem. Então é uma situação importante, que nós temos um pouco de ter mais de novo. Eu tenho certeza que todos os bulimos estão aqui. A DJ Kici falou sobre isso, a 992. Que todos os alvosmães vão virar a pílpão, e eu vou te dar um subidubi. Fim! . . . . A luta passada para fazer o bumbum. A luta passada para o bumbum. A luta passada para o bumbum. Não, 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 não. Muito legal, está lindo. Está lindo, está lindo. Pode ir atrás para o cenário. Mas como você está aqui? Por favor, tome? Por favor, está aqui? Mas assim vamos lá, você sabe? Vem. Quem foi a primeira vez que vendeu aqui? E realmente? E realmente, realmente, realmente. E quando você está aqui? Nós estamos aqui! Estamos aqui! Estamos aqui! A mai nabora de todo o disco foi fechado, quando você está aqui? Ég és földre! É muito melhor! Eu ainda me ajudarei também! Falei, qual é você está aqui? Qual é você está aqui? Realmente aqui está aqui! Você pode ir para o trabalho? Não! Eu estou a trabalho aqui e a parte dele. Eu estou muito bom de off! Eu estou bem gostosa, é um bom da minha vida. Eu trabalhei a fescivál e fiz a série. O resto dos são terapido, você tem que ir para o nosso ativado. Vocês precisam sermados com uma experiência. Agora eu estou nasão. É bom! O meu amigo, você está aqui. Varia! Ei, eu estou com você! Você está aqui com você. Não! Eu não tenho que ir para o nosso amigo. Você tem que fazer outro time. Você está trabalhando. Você está trabalhando. Eu estou me despertando bem. Eu estou com você e você está, você está aqui. Eu estou com você? Sim, ela é só em mim. Muito bom a place, hoje eu estou aqui mais onde está. O primeiro pulim foi Bárány Atilnávão, e ele é o rei. Muito bom! Estou bem, gente! Fiquei! Não, 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 não. E quem quer? E quem quer? Coz Milano! Coz Milano! Então ninguém está com o chávão, não é? Sim, sim! E você sabe que o chávão está com o chávão? Você sabe que não sabia? Não... não é! Eu não sei! Não disse o que você disse? Não disse o que você disse! Eu não disse o que você disse! Você gostou de fazer a chávão! Você gostou! Mas por quê? Eu não sei, mas muito a fã! Isso, sim! Você gostou do que fazer? Você aqui está? Você gostou? Sim, não estou! Você não está com o chávão? Você está com o chávão? E onde? E como você está sendo conhecedentes? Como você está sendo conhecedentes? Eu não estou com muito bem. Você está a sulia? Eu já estou com a março e onde anão me aveciões? Você está com a Message Digital? Você está com a promissão de um bom desenho? Não! Porém? Não não? Isso significa que é ótimo a cenário? Não quero dizer que é o cenário? O cenário é ótimo! Mais que rir! Fára piá, quem érte a cenário? Um tempo! O que é? Como é? E como é? A El Dorado? É claro, oi? A El Dorado? A vídeo que você está falando aqui? Mas você pensou? A Mãe e? A Mãe e? A Interred. A Mãe e a Mãe, a Mãe... A Mãe, a Mãe, a Mãe, a Mãe... O que é que você está fazendo aqui? A Chakers? A Mãe é a Mãe! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Regga! Regga, Lucas! Ele não é ele! Ele é o chefe! Ele é ele! Chefe, você vai! E agora, agora! Tv1 Margarita! O que você está aqui? A Cine de Jornal da Vida! A Cine de Jornal da Vida! Há 1 mil anos de trabalho, Há 1 mil anos de trabalho, Há 1 mil anos de trabalho, A Cine de Jornal da Vida! E agora você está aqui, Não está aqui, Há 1 mil anos de trabalho, Está aqui, eu já estivei 20 anos que eu já estava aqui, Apenas a segunda casa foi a lugar que eu estava em casa Porque eu já vi em 4 anos de semana Muitos estão me derrindo, quem está se torna a discurso Vocês estão me derrindo, mas você acha que quem está se torna a palestra? Você está derrindo assim? Como com os Star pelas? Quem não está aqui nem se torna a palestra Você está derrindo É isso, isso é muito forte a dinâmica. A Csai DJ, se a mulher é uma pessoa, ela vai se bater em um ou dois filhos, então eu não acredito que ela quer ir para a Mókuss-keré. Então, a mulher DJ, vai ter uma coisa mais rápida. E muitos DJs que não conseguem e se gostariam da música, então eles não adoram o preço, mas dizem que eles não conseguem fazer o que eles gostariam, então eles mais agradecem e não pedem. E eu realmente agradeço a eles, que eles não gostariam de muitos jogadores, mas que eles não conseguem fazer o que eles gostariam. E eles dizem que eles gostariam. Aqui vem um exemplo. Párány Attila há anos? Legalább 35 anos? Sim, porque eu estava aqui em 50 anos, mas hoje em 56 anos, e quando eu começassem a discosso, ele já estava em casa. Atila, eu acho que é tudo um problema, porque ele tem um grande, ele é um genio, ele é um mestre, um showman, um muito bom DJ, mas eu acho que é muito interessante ele, porque ele não gostariam. O que você achou para ver a primeira vez? O que você achou? O que você achou? O que você achou? É um grande distância, mas, basicamente, a área da área, e a longo prazo, é muito mais grande, então, é um grande palco, 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 então, eu muito agradeço! Dejτο ten as palco, um grande palcos, um grande palco, e, entreHey dabei e o pessoal. Hoje em que você achou hurting Por 행ágrafão! Esse é um grande calco ser humano, łąris na torcionele, um grande palco de baru, até, Andig is! Siasztok! Hello!